Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula, vamos ver como alterar a velocidade de cena. Famoso câmera lenta e câmera rápido para vídeo. Então, olha só, eu estou com o meu vídeo original aqui. Esse vídeo, botão direito, Speed, Duration, ele tem a duração de 11 segundos com 10 frames. E aqui dentro mesmo, eu já tenho o Speed, que é a velocidade. Ou seja, ele está com a velocidade de 100%, ou velocidade original de gravação, que tem a duração de 11 segundos e 10 frames. Se eu alterar essa velocidade, digamos para 50%, ele vai ficar com a metade da velocidade, ou seja, ele vai dobrar o tamanho do vídeo. Ok? Então, 50% da velocidade original, ele ficou com o dobro do tamanho do vídeo, ficou 22 segundos e 20 frames. Vocês deram um OK? Veja que ele esticou. E agora, olha como está lento a imagem aqui em cima. Ele está rodando normal, tá? Está em câmera lenta, demorou para levantar, positivo. Beleza. Se eu quero tirar esse efeito que está aqui, vendo aqui a opacidade, vem aqui, coloca o normal, tirou o efeito, tá? Então, eu consigo ver a imagem em câmera lenta. Se eu quiser deixar normal, botão direito, speed, e eu volto para os 100%. Então, abaixo de 100% ele deixa mais lento. E se eu quiser aumentar a velocidade, eu coloco acima de 100%. Então, digamos que eu queira o dobro mais rápido. Então, eu coloco 200%. Caiu para 5 segundos e 20 frames. OK? Agora, ficou mais rapidinho, ó. Viu? Tá? Então, ficou câmera rápida. O famoso fast motion. E quando você coloca uma câmera lenta, aqui no speed, vou repetir, vou colocar agora 75%, tá? Não é o dobro mais lento, não é a metade da velocidade, mas é boa parte. A gente chama de slow motion. Ficou um pouco mais lento. Esse tipo de recurso funciona mais quando você tem uma câmera de frente assim, tá? Ó, câmera de frente. Quando você tem uma câmera lateral, como por exemplo, deixa eu pegar um vídeo aqui, ó. Um vídeo... Deixa eu ver que imagem que eu vou pegar de vídeo aqui, que eu tenho uma câmera lateral. Eu acho que é essa aqui mesmo. Vou arrastar para cá. Se você olhar aqui, ó. Minha imagem lateral. Se eu colocar, digamos aqui, um speed abaixo de 30%, vou colocar 20%, OK? OK. Ficou longa. Só que se você olhar aqui, ó. Olha. Ela está tão lenta aqui. Deixa que ela chega e está indo tipo frame a frame, ó. Está muito... Está bem de vai. Está peck. Ó. Consegue ver aqui em cima? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Isso. Ó. Ele está muito lento. Isso aqui está feio. Não pode ser feito assim. Não pode. Então, lateralmente, o ideal seria que você tenha gravado a 60 frames por segundo. Então, eu teria 60 fotos diante de um segundo. Que para o slow, ele ficaria melhor. Porque nesse modo de gravação que nós estamos, e nesse modo de edição, nós estamos trabalhando... Você lembra disso? Ó. Sequência. Sequência e settings. Nós estamos trabalhando a 29.97 frames por segundo. Ou seja, com a praticamente 30 fotos por segundo. Que é o modo que foi gravado, tá? Mas o ideal, se você quer trabalhar com slow motion, você já gravar. Tem câmeras que já gravam em slow. Eu gosto de gravar normal e depois colocar o efeito aqui. Ou você grava, então, em 60 quadros por segundo e depois você coloca aqui. E para imagens laterais, assim, ó. Você nunca pode colocar muito slow, senão ficou realmente feio. Então, aqui o que eu posso colocar é 50%. Aí não fica tão feio. Ó. E mesmo assim, parece que está quadro a quadro. Ou seja, geralmente, quando você quer fazer um slow, procure não fazer passeio lateral. Sempre filma de frente. Então, nem que a pessoa está vindo lá do fundo, um carro está vindo, vindo, vindo e vem para cá. Mas lateralmente se percebe mais quando você trabalha com slow ou não. Ok? Então, dessa maneira, você consegue fazer um slow motion. Inclusive para música, tá? Olha só. Ah, deixa eu tirar o mute. Ok? Ó, speed. Ela está com 2 segundos e 29. Ah, 2 minutos e 29 segundos. Vou colocar aqui, vou deixar o dobro mais rápido, tá? Então, 200%. Ok? Ó. Então, vale tanto para vídeo como para áudio este recurso aqui. Se eu deixar 100%, volta a ter o normal. Um outro recurso interessante aqui, ó. É o seguinte, ó. Digamos que você, deixa eu tirar, colocar o mute de novo aqui, que eu não quero. Digamos que eu quero inverter. Eu não quero o passeio. Deixa eu colocar 100% de novo aqui também. Ó. Eu não quero que esse passeio, ele fique da esquerda para a direita. Eu gravei ele da esquerda para a direita. Mas eu quero que ele fique da direita para a esquerda. Então, nós vamos inverter. Vamos inverter, que é o Reverse Speed. Ele vai inverter a ordem. Agora está de direita para a esquerda. Como se fosse um de trás para a frente, tá? Esse aqui também, ó. Vamos fazer isso aqui, botão direito. Speed. Vamos deixar 100%, que é o normal. E vou colocar Reverse Speed. Agora está ao contrário. Ó. Ele está com o polegar levantado, ele vai baixar. Ó. Baixou. E ficou séria. Viu só? Então, nós revertemos a cena. Então, em qualquer situação, você pode fazer isso. Claro que para fotografia, não vai acontecer nada, porque não tem movimento. Mas é muito utilizado. Bem legal mesmo. Você vê bastante em comerciais, em filmes, né? Recurso onde a câmera foi acelerada. Ou foi deixada mais lenta. Mas é só isso. O que você pode fazer, se você deixar muito lento e ela ficar flicada, é aqui, ó. Botão direito. Frame Hold Options. E colocar... E colocar... Não, não. Desculpa. Não é aqui, não. Botão direito. Field Options. Aqui, ó. Field Options. E colocar aqui Flicker Removal. Se a imagem ficar flicada, tremidinha, ou às vezes uma imagem estática acontece isso, você vem aqui no Flicker Removal, que ele vai remover aquele flicado. O flicado é quando você manda rodar. Você está rodando, ele dá uma tremidinha. Uma tremidinha, tá? Tipo um rastro. É isso que acontece. Ok? Então, é isso aí. Só isso. Barbadinha, né? Dessa maneira, então, você faz o Speed, o... Controla a velocidade, o Speed, e faz o Slow Motion, que é a câmera lenta, ou Fast Motion, que é a câmera rápida. Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. Tchau, tchau.